e salve galera do youtube estamos aqui galera na marina do mácio marina novo horizonte aqui vamos fazer um conteúdo aqui para compartilhar com meus inscritos beleza galera segue os vídeos aqui o barquinho parado aqui galera e a gente está vamos dar seguimento aí galera é o seguinte eu estava conversando com esse cidadão aqui e ele tem uma ele tem uma participação na minha primeira canoa de bombona galera por incrível que pareça eu cheguei aqui ó lá naquele fundão lá e tem umas bombona de retos litros que ele usava aqui no pia ele usa no pia ele tem pia das embarcações aqui aí eu cheguei aqui eu fiz negócio com ele naqueles caiaquinhos que está ali ó os caiaque que está ali ó azul e laranja eu vendi para ele e peguei um barco de alumínio de quatro metro e vinte um leve forte e peguei a bombona lá falei com ele máximo me arrumou uma bombona daquela ele falou que a bombona é não sei o que não posso dar com muita briga ele me deu a bombona eu tinha um em casa galera aí começou o início das canoas de bombona é aí você deu essa ideia mesmo você falou meu vou fazer uma canoa com essa bomba vai escrever você falou vou fazer de duas bombas vou fazer uma canoinha você está vendo como é que é as coisas galera eu estou aqui com a canoa faz mais de oito anos não tem dois anos a canoa aquela lá é mas que a gente conhece tem oito anos eu conheço os caras aqui há oito anos só que a canoa tem dois anos no canal mas a canoa tem mais anos não é dois anos o canal eu fiz a canoa eu botei no canal entendi aí a gente está aqui agora conversando aí eu coloco um barco aqui de bombona aqui né galera e ele gostou também que ele ia entendeu e a gente comentando no assunto aqui e veio na minha cabeça do negócio da bombona eu falei caramba velho olha que coisa eu vou fazer um conteúdo para pôr aqui no canal aqui também é isso aí é o maço aqui da marina novo horizonte botujuru garagem náutico hein galera aí galera foi aqui que eu vim pegar a primeira bombona a bombona que o maço me arrumou do minha primeira canoa eu tinha uma bombona dessa em casa e ele me arrumou uma dessas aqui ó na época aí a gente conversando ali agora eu conversei com ele falando sobre a situação né eu nem que estava me lembrando que eu comecei por aqui a bombona foi daqui ó e aqui está nós aqui na marina dele um cara cortando uma grama ali e aqui está o barquinho aí ó de seis bombonas olha aí ó parado olha lá motorzinho e showzinho de bola gente e aqui tem umas lanchonas muito loucas também olha aqui olha o tamanho dessa lancha galera essa lancha tem onze metros olha o motor dela duas rabetas já que eu estou aqui galera eu vou mostrar logo tudo aqui ó essa lancha aqui é do maço está aqui ele está reformando ela motor a gente vai entrar aqui no conforto dessa lancha olha aqui ó olha aqui ó olha aqui ó rapaz rapaz o negócio aqui é muito louco pia é quarto ó ó lugar de guardar as coisas armário né caixa de parece uma casa ó aqui é a cozinha né cozinha pia aqui o banheiro ó ó ó é um gigante tem onze metros negócio muito grande bom demais ó ó ó ó aí é em cima daquele quarto que eu estava ó aqui vão os dois motores galera aqui embaixo ó essa tampa aqui é os dois motores ó e aqui ele tem muita embarcação ali ó ó aluga aguardar ó ó ó esse veleiro estilo caiaque ó o negócio é gigante deve ter uns seis metros estabilizadores essas duas peças aqui estabilizadores dele ó ó confortável pra caramba aí ó esse só pro cara que manja né quem manja navegar a vela é isso aí ó ó o tamanho do máximo ó tudo aqui na marina novo horizonte carreta pra caramba lancha de todo tamanho e lá tá o a lanchona grande que eu entrei dentro ó lá onze metros de comprimento ó ó ó ele falou que logo vai estar na água e galera ó é o papo aqui de pescador um mentindo mais do que o outro hahaha aí ó a cachorrada aqui ó aqui tem cachorro pra caramba olha ó só as feras ó e aqui tá o cara aqui o Tiagão aqui fazendo um uns churras aqui ó só as feras queira o almoço o almoço o almoço dos caras aí galera o negócio tá bom e agora galera o negócio melhorou acho que eu vou já ir embora hahaha olha a vida massa contador de história isso conta uma história hahaha e aí galera nós vamos encerrar esse conteúdo por aqui agradecendo a todos vocês aí que estão fazendo parte do nosso projeto Deus abençoe e estamos aqui beleza da Birg marina novo horizonte e fiquem com Deus amém e aí e aí e aí